Estamos de volta à segunda parte do Showtime, segunda parte até já passamos da metade, mas pronto, estamos de volta para mais conversa, CCA 91.7 FM, Rádio MFM, a melhor rádio privada do país, a melhor rádio comercial do país, quem não sabe fica a saber, essa é uma informação que está aí a circular em todo sítio, é acessível, e também estamos diante do melhor programa de hip-hop de rádio em Angola, não estamos só a falar de Luan, estamos a falar de Angola, Mocota aqui, Yuri Smolz vai querer responder, mas pronto, o David também tem um, mas pronto, sejam bem-vindos, Kila Rio, Mocota, Yuri Smolz, uma das figuras mais importantes para mim do hip-hop nacional, do rap nacional, uma pessoa que eu admiro para a caraça, não só como artista, mas como pessoa, é daqueles que eu digo que gostei de conhecer as duas versões, a versão artista, a versão pessoa, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito serena, uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito justa, acima de tudo, e a M é uma pessoa que eu curto muito, ele sabe, eu chateio pra caraça, falamos muito e bem, fora do circuito hip-hop, seja bem-vindo, Mocota Babá também aqui na casa. Como é que é minha família? Real niggish, goddammit. Boa noite aí, como é que é minha Luanda? Angola, what's up? Estamos aqui, man. Yuri Smolz. Estamos aqui, meu Edivaldo, mais uma vez. Garba Gá, baby. Muito obrigado pelo convite, se continuarmos a falar, ia cair já uma gota. Gá, oito e dois, dois e dois, dois e dois, já. Obrigado, 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 estamos aqui. Não, 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 é uma honra pra mim, nós já estivemos juntos, é a segunda vez que eu vos entrevisto, já estivemos juntos numa outra estação de rádio, e eu até hoje tenho a foto aí comigo, tá lá no cubico. Não, Monsagop, é assim, tá vendo, nós estamos aqui a primazia nossa, a honra é nossa, você não tem que agradecer nada, nós é que agradecemos e retribuímos na dimensão da sua maior e melhor espiritualidade, então a honra é sempre nossa, mano. Nós é que somos aqui os filhos da casa, é o filme. Yeah, yeah, é filho, obrigado, obrigado a uma gota. David e na moto, vocês continuam em linha, e eu vou fazer uma pergunta a eles, mas tipo, a nós também. Vocês notaram que os gotas estão a, tipo, não perderam a essência deles, mas estão a se atualizar, estão dentro daquilo que é atualização sempre do mercado. Sem, com isso, perder a essência, porque nós temos muitos OGs que têm estado a fazer coisas novas, mas que não conseguem nos passar essa coisa do novo e a essência, e o antigo, essa mistura. E esse single com o Paulo Elson é mais uma prova disso, é uma música que eu curti muito. Qual é a análise e reação que vocês fariam agora, desse som? Eu, quando os que lá lançaram o álbum, eu, por acaso, falo aqui muito com o mais velho babá, vou te meia, saudades batem, mais ligam muito. Como é que é, Maui? Como é que é, Maui? Eu pensei hoje, como é que estás? E eu disse a ele que depois estão a fazer uma coisa muito extraordinária, que eles fizeram um beca. E aquele álbum ficou, tipo, dois ou três anos, eles conseguiram fazer essa gerência, estás a ver? E agora tiraram esse som também com o Paulo Elson, que está fixe, dope, boa vibe. Uma vibe terrível. E conseguiram realmente fazer uma coisa muito difícil no nosso mercado, que é o upgrade. Tu tens aqui uma linha de os OGs, continuam a fazer cenas de OGs. Alguns OGs que tentaram fazer o upgrade não saiu tão bem. Não saiu tão bem. Porque tu, quando fazes o upgrade, tu não podes cantar o teu código de linguagem de comunicação. Não pode ser igual aos disputos. Porque, tipo, os disputos vivem esse mambo, tá vendo? É verdade. Então tu tens que trazer aí, se calhar, a sonoridade, a vibe dos disputos, mas manter as tuas dicas, estás a ver? Então, acho que os que lá conseguiram fazer esse upgrade e devem continuar mesmo, devem estar no jogo. E tem funcionado, né? E tem funcionado. E devem funcionar, tá vendo? Yeah, eu concordo com muito do que o David disse. E é o que se espera, né? O que se espera é que os OGs, no caso, dispam-se de, se calhar, daquele preconceito que existe muito em relação à nova geração. O de egos e orgulho, né? Exatamente, exatamente. Acima de tudo, o egos e tudo mais. E reconheça o que de valor se tem feito na nova geração e procure fazer esse casamento, né? Porque nós temos muito déficit de coisas históricas dentro do rap nacional. Há poucas coisas históricas. Eu e o Fly, o David, o Sanguinário, falamos juntos. Há que se trabalhar no sentido de vamos trancar a internet. Por exemplo, o Skylar Rio tem agora uma cena com o Paul Elson. O próximo tem que fazer mais uma fusão. O Paul Elson mete mais um Fedilson. Quer dizer, nós temos que passar o dia inteiro, ou pelo menos dois ou três dias, só a falar do que aconteceu no game. Eles trancaram o jogo. Lembra quando o Fedilson lançou o Preguiçoso? Como é que todo mundo... Nós temos muita carência de coisas desse gênero. Isso se consegue com aquilo que o Cota disse, despir-se de egos e fazer pelo movimento. Porque nós temos muita escassez de coisas que ficam... Nós ficamos duas ou três semanas só a falar daquilo. Quando o Kendrick e o Drake, era só aquilo, mano. Então nós temos muita carência desse tipo de cenas. Então, louvar mais uma vez a atitude dos Cotas, dizer que tem surtido efeito esse regresso do Skylar Rio, fazer essa parceria com o pessoal mais novo e tal, estão no bom caminho. É o que se espera, mano. Porque a dica é a seguinte, e isso é bonito, é muito plausível. O que é que acontece? Porque nós, como mais velhos, estamos a ver de um outro tempo lá atrás. Está aqui o Hélder, o Inamoto, pronto, o Smolz, estamos aqui nós, né? Estamos a ver de outro tempo, de outros tempos. Nós não somos os donos da sabedoria, mano. Nós não somos o dono de conhecimento todo, mano. Nós não somos donos de razão alguma. Estamos aqui na nova era desses pontos, que é do Drill, do Trap, da Wave. É tipo uma questão de adaptação, mano. Nós aqui somos os estudantes, mano. Porque esse game é deles. E cara, você tem essa amabilidade de perceber que há, é mesmo outro tempo, mudam seus tempos, mudam suas vontades. Não é estático, isso é dinâmico. Não é uma questão de visão de curto, médio prazo, é mesmo de longo prazo. E tipo, você já não é tipo o Alibaba que tipo eu era. Não posso ser mais o Alibaba, tipo, não posso trazer aquele Alibaba aqui. É tipo, eu tenho como adaptar a um novo tempo, senão eu morro. Então, é isso que aquilo é eu tentado a fazer. É tipo, nós somos estudantes agora. Os putos são professores nesse tempo. E nós somos estudantes. Nós estamos aqui com essa amabilidade e esse todo o devido respeito. Aprender com os putos. Os putos nos incentivam e motivam. É por isso que nós conseguimos andar nessas águas profundas. Tá com os caçul. E os caçul nos abraçam, nos recebem de braços abertos. Porque nós estamos a fazer bem. Tipo, como eles também, já, do nosso jeito. Sem fugir da nossa linha, como tu disseste, né? No princípio da conversa. Mas sem fugir da nossa originalidade e autenticidade. E estamos a navegar nessas águas, mano. E os putos também estão ainda... Já posso tocar muita cena do tipo, não, velho, não estamos assim nesse tempo. Esse mambo agora é assim, ó. Não, até não. O próprio Paul Nelson, tipo, mesmo que nós fizemos com a minha tropa. Ele disse... E me lembrou. Quando o Paul Nelson, é assim, o beat chegou. Eu disse, eu tive logo a ideia, né? Aqui tem que ser o Paul Nelson. Pronto. Eu digo, no Smolz, no Mandjari, ele ainda ficou assim com uma... É de essência. É normal. Sim, porque o puto é novo e quê? Ele disse, não, meu filho não ia morrer sem dengue. Ok. Depois de confiaram e... Onde é a primazia? Demos a primazia ao Paulo e ao Paulo, no Mandjari. Você, o andamento é assim. O couro tem que falar sobre nós. É por isso que ele está a dizer. Nós temos tanta estrada que dava para pousar um avião. Ele está a falar de nós. Está a falar que vai apagar. E eu disse, a primazia é tua. Faz o couro. Você é meu artista. Você tem de dom para esse mambo. Nós vamos seguir o que você tem com a nossa orientação. Ele fez o couro, meu amor. Ele mandou o mambo. Para o Paulo, eu disse... Agora a verdadeira do Paulo Nelson. Moscota, não tem sou ficha aqui. Pode nos estragar, por favor. Moscota, por favor. Contou de vida o respeito. Canto é sou ficha. Com a minha parte já está, já fiz. Ele estava sentindo a parte dele. Porque ele já sabe que fez o grande acordo. O beat é mau. Ele disse, Moscota, por favor. Só para ir. Eu só contou de vida. Ele é bom, Miguel. Eu não sei o que ele falava muito neguinho. Eu disse, calma, mas hoje está. Ele passa. Nós fizemos o nosso chumambo. Quando ele ouviu, eu disse... É! Sim. Oh, está lá uma coisa. Está lá, obrigado. Ele agradeceu. Ele disse, dê-me uma agradeça. Dê-me uma bomba. Porque ele agradeceu o convite. A confiança. Porque é um mambo raro. Tipo, o antigo. Sim, sim, sim. Era um mambo que não estava sendo acontecer muito. E depois você sabe, o nosso pessoal do Bombeco. Tipo, tem aquela resistência. Esse dengue é porque esse dengue é... Esse dengue deu o caminho. Anda com os putos. Foi isso. Anda com os putos e respeita os putos, né? Para eles também puderem respeitar. Não, não tem como. E os moços? Estamos aqui. Essa tua barra está muito forte. Essa... Eu disse, pô, esse... É para conviver o respeito. Eu disse, esse velho ainda está a dropar assim. O nosso avô. Não, entraste no beat. Porra, o beat te seguiu. Obrigado. Não, isso são as exigências do Paul Léo. Porra, o beat te seguiu. Eu disse, não, ele é quem mandou o beat. Mas isso para dizer o quê? Ou seja, o facto de nós estarmos no game no tempo em que nós estamos não significa... É mais fácil até para nós cantar da forma que, por exemplo, eu cantei. Do que para os miúdos da Nova Escola. Porque se tu ouvires na Nova Escola, muitos dos miúdos da Nova Escola não cantam aquilo que eles sentem. Só imitam o que os outros fazem porque é o que está na moda, porque todo mundo está a fazer. E eu, quando entrei, estive a ouvir a entrevista do Inamoto. É preciso... O facto de nós estarmos com o Paul Léo não significa dizer que nós estamos atrás de hits. Porque normalmente tu, quando trabalhas com alguém que te agrega valores, é mais fácil. O teu produto, não só o teu, mas o dele. Ir para a frente, ou seja, até ter mais sucesso. Então eu não vou trabalhar com alguém que eu sei que não vai... Eu me lembro uma vez, nós fomos para o Mundial. Na altura, já tínhamos ido para o Mundial. Fui com os calibrados, fomos para o Mundial. Em 2006. Em 2006. E estávamos no avião, eles fizeram um convite à Sara Tavares. Para participar no álbum deles. A pergunta que ela lhes fez, eles não tiveram a resposta. Porque ela lhes perguntou, tá bom, vocês querem, eu sou a Sara Tavares. Querem que eu participe no vosso álbum, mas o que vocês vão me trazer? Rest in Peace, Sara Tavares, né? Yeah, Rest in Peace. E ela lhes perguntou, tá bom, mas o que vocês vão trazer? O que vocês vão agregar? O que eu vou ganhar com isso, tá sabendo? Porque ela gera Sara, meu. Ela gera Sara. Os calibrados estavam a entrar no mercado, tipo, na Tuga, na altura. E aí, então, é mais ou menos por aí. As pessoas, em vez de estarem preocupadas em dizer, igual, mas outra vez o Paul Nelson, para avisar que nós temos mais uma outra música com o Paul Nelson. Que Davi! Estava indo pelas cabeças agora. Nós temos mais um outro som com o Paul Nelson. Temos planos de fazer projetos com o Paul Nelson, porque ele gosta de trabalhar conosco. E nós também estamos à vontade em trabalhar conosco. O Cusmos está dizendo o quê? Está dizendo, mesmo a família aí do outro lado, é que nós e o Paul Nelson já temos uma natureza própria, uma química única. E é tipo, nós, Kila Hill e o Paul Nelson, estamos juntos. Nós não levamos cinco, dez minutos, é rápido. Já criamos o mambo. Mas flui com naturalidade. E, tipo, muita coisa que acontece, é só o que aconteceu conosco, a ligação com o Paul Nelson. Não foi porque nós fomos... Por exemplo, trabalhando pelas cabeças. Ele é que ligou. Ele é que ligou a pedir para participar. Nós estávamos no nosso canto. O Itamo Guti. Então, isso significa... Ele sentiu que vocês podiam estar bem nesse beat, naquele refrão que ele fez. E até uma cena... A cena que o Inamoto está dizendo de parar o game. Mas tantas pudemos assustar mesmo um EP, Kila Hill e o Paul Nelson. O que eu estava a tentar dizer, o que eu estava a dizer há pouco, quando entrei e namontei, isso é que nós, na nossa fase, quando começamos, tivemos a primazia de ser recebidos pelos O2, um grupo que não tem nada a ver com o hip-hop, apostou em nós. Mas nós não tivemos, como muitos outros grupos, não tiveram a oportunidade de serem apadrinhados, como a nova escola, agora muitas das vezes tem essa dificuldade e não temos registros. Exatamente. Nós não temos coisas assim, por exemplo, tanto visuais, áudios, nós não temos assim, por exemplo, um SSP com... como é que chama... na altura... com o Scoramoff ou qualquer coisa assim. Nós não temos isso. Podíamos estar todos no mesmo sítio, mas não havia essa abertura, porque havia muita resistência, muita rigidez. Amanhã, quando nós paramos de cantar, os filhos do Paul Nelson vão falar, olha, meu pai cantou na altura com as escotas que já faziam no ano X, está a ver? E isso é que é importante. Com as escotas que têm hits. Está a ver? E isso é que é importante, porque se nós ficarmos nessa coisa de... porque às vezes me decepciona muito a nova escola, porque o objetivo não é fazer carreira ou, por exemplo, dizem que estão no game porque gostam, mas não fazem o que deve ser feito. O que deve ser feito. Fazem mais porque a maioria do tempo é bife. Muito do que vivem é de influência, que não tem nada a ver com o nosso mercado. Muita gente está preocupada com Treviscati, não sei o quê. Esse já está rico, já tem dinheiro, já está aberto. Ele lança uma música, acabou. Você ainda vai ter que convencer o público angolano a aceitar como um rapper a sério, um rapper com carreira. E nós, porra, nós... Desculpa, Léo. Passou, passou. Pim! Nós, Kill the Hill, nós tivemos, lançamos cinco álbuns, o nosso sucesso só veio no terceiro. E temos músicas que até hoje você e outras músicas... Isso é que é o mais importante. Agora, se ficamos nessa de que tendências e porque vou seguir o fulano, acho que não vão ter carreira. Vão mesmo parar nas mixtapes, vão parar nas músicas, músicas e etc. Como é que tem estado você voltar para os palcos, para os shows de multidões? Difícil. Andar, sair novamente de casa, ficar de novo no estúdio, a madrugada, essa tarefa toda dura. Tipo, para nós é fácil. Tipo, nós, por exemplo, quando lançamos, quando decidimos gravar o álbum, foi uma chamada do Jari e disse, olha, vamos gravar. Tem que um burro. Ele não estava cá. Ele não estava cá. É tipo, mas toma dica. É tipo, meus irmãos, é assim. Nesse dia eu estava no comigo, estava vendo novela, estou pausado. Acordei o mambo na globo. Como assim, novela? Novela mesmo, literalmente. Sou meu noveleiro. Pau aí na moto. Me deixa, ué. Agora vê. Agora vê. Estamos no comigo, pausado. E Jari liga. Macaz, meu irmão, what do you do? Ah, porque começa a escrever. Mas ele, por acaso, no grupo, é o que? Mas ele está constantemente a mandar beat, 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 beat. Eu disse, se ele está a mandar beat no grupo, então eles falaram, eles começam a escrever. Eu disse, qual é a tua ideia, então? Não, vamos lançar o nosso ar, eu não sei o que. Eu disse, olha, saco preto, we good. Yeah, we good. Vamos bazar, let's go game. Assim mesmo, porque a nossa vida é no estúdio, nós, mano, podemos entrar no estúdio duas vezes. Imagina, e nós conseguimos criar essas cenas. Tipo na brincadeira, mano. Por prática é rei pra nós. Mas a última sinfonia não teve muitas exceções do estúdio? Não teve muitas? Não, a nossa forma de gravar é tipo, manda-se os beats, criamos os temas, depois vamos gravando. Consoante a composição da música estiver feita. Por exemplo, se todos já tiverem as letras feitas, refrão, tudo, nós vamos gravando. A última sinfonia gravou muito tempo. Por isso é que... Mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo, acho que foi três meses. Por isso é que o nosso primeiro single foi o Amanhã. Hoje então, porque mandou-se o beat, eu e o Babá já tínhamos a letra, o próprio Jari ficou assustado. Tipo, ei, nós nunca mais gravamos, vocês já mandaram o beat, já gravaram. Já escreveu, já tem que... Homem no Cubico do Vui, gravamos duas músicas em menos de duas semanas, que foi o Teomel e o Teomel, não, Teomel não. O Amanhã gravamos no Ivo. O Amanhã gravamos no Ivo e depois já não me lembro qual foi a outra... Minha tropa gravamos onde? Não, não, a minha tropa gravamos já no... Com os Gabeladas já. Ah, ok, lá, na Gamec. Já, e foi assim, tipo, nós, graças a Deus, não temos essa dificuldade em compor e procurar temas. O estudo dos Gabeladas continua a sair na Vila da Gamec? Não, já não, já não. Ah, já saíram ali? Já, já, já. Ah, o Galã nem sabe. Não, mas gravaram lá, nessa altura. Gravamos lá, o álbum todo foi gravado lá. O que eu tive no lançamento ou na apresentação daquele estúdio? É, o álbum todo, ou seja, 90% foi lá, porque começamos a gravar primeiro no Vui, só que depois as condições lá não estavam fixas, tivemos que mudar para o estúdio dos Gabeladas. Boa. E essa cena dos shows? Não dá energia? Dos shows é assim, convidam, nós vamos, mas pronto, é complicado, né? Por causa mesmo dessa coisa de sermos oldies e, tipo, às vezes com algumas responsabilidades, tem que sair do cubico. Restrições mesmo físicas também, pronto, alguns, né? Alguns, né? Deixa você ter cima do chão. E, ah, mas conseguimos, conseguimos. As mãos têm muita resistência, mas pronto. Não, a malta adapta-se. Não, mas conseguimos. Sabe como é que são aquelas obrigações que a malta vai... Depois, quando tem os sons a pipocarem, querem vos pôr sempre no final, madrugada. Isso já é moda, isso já é moda, isso também é algo que os promotores de eventos, pronto, né? Tem que... Acham que é a melhor forma de... Prender o público. Prender o público. E, obviamente, nessas situações o cachê é mais alto, né? Não, não, nós não temos essas coisas de ser cachê. Depende, né? Você me tirou às duas da manhã do cubico, manteste que me paga mais. Por exemplo, nós podemos fazer... Essa coisa de atuações, cachê... Se nós fôssemos mesmo assim, tipo grupos americanos, não íamos ser mal falados. Muitos dos músicos angolanos iam ser mal falados, porque as pessoas aqui não estão habituadas ao rigor e quanto mais você tenta ser rigoroso, impor regras, acham que você está contra eles ou depois cria-se uma elite aí que te bloqueiam, porque o fulano tem muitos truques, não sei o quê, porque, por exemplo, você sempre me convida, você tem que mandar um... Como é que se diz? Um rider técnico. Um rider técnico. As pessoas aqui podem falar, você é de fulano, já está me pedindo vinte toalhas brancas, como é que não dá. Mas o Tui está a vir, pedem um avião na pista, não sei o que eles chamam, mas não... Isso varia muito. Nós também temos que ver que há sítios e sítios, estás a perceber? Eu não vou, não posso ter a mesma atitude no Kazenga como uma discoteca no meio da cidade. Boa. E como é que foi, tipo, por que dessa música ser lançada agora? Como é que vocês têm estado a sentir a recepção do som? Ia. Por que agora? Por que agora, já? Bem, porque nós daí... Porque eu sinto que vocês ainda têm ou têm músicas para explorar, ainda tem agenda... Nós não temos músicas. Nós não temos... Assim, por exemplo, depois do álbum... Tipo, do último álbum, ainda se sente, ainda tem músicas que vocês dão para fazer shows e aparecer em shows. O álbum já tem, quer, três anos, não? Três. Tá caminhando, já. Tá caminhando, três anos, mais ou menos. Não, porque assim... Porque as músicas ainda tocam ficha. Não, o que nós gostamos de fazer é, tipo... É difícil, em Angola, tu conseguires cativar as pessoas para poderem ouvir o teu produto. Tá sabendo? Então, tu fazes isso. Por mais que tu queiras promover, tu até consegues promover, mas as pessoas só vão escutar, não vão ouvir. É uma diferença. As pessoas só vão escutar, não vão ouvir. Muito, muito, muito. E então... Depois daquela sequência que os putos estão até a tirar em cena hoje em dia... As coisas... Já, sai o mambo. Então, nós temos os nossos fãs fiéis. É o som deles. E eu sei que você vai ouvir uma álbum. Eu costumo ver teus vídeos no carro, você ouvir músicas que, se calhar, muita gente não ouve. Então, nós temos os nossos fãs fiéis. E quando tivemos que fazer alguma coisa, tipo um show, nós temos que preparar esses nossos fãs. Por quê? Porque nós sabemos que a vida não está tão dinâmica para todos, estás a ver? As pessoas têm que estar preparadas. Nós estamos com planos de fazer um showcase nosso. E nós temos que preparar isso bem. Nós próprios também temos que estar bem preparados. Para fazer isso ao vivo. Procurar uma sala que dê para esse nosso público ir. Horários, essas coisas todas. Então, a ideia é essa. Nós tivemos que anunciar. Temos que anunciar para aquelas pessoas que nos gostam. E também para aqueles que estão a aprender a nos gostar. Então, isso é um processo que, tipo, não depende só de nós. Depende também das outras pessoas. Infelizmente. Bom, boa. Boa. Bom, Cota Babá. Além da música, tem sido muito referenciado nos últimos tempos. Não só, né? Como uma super pessoa. Como uma pessoa de uma humildade. Um pastor mirim. E há um pastor mirim. Isso é o Simoski disse. Eu vou mandar de cá. Já, tem sido muito referenciado. Como uma pessoa de bons conselhos. De boa índole. Que já experimentou de quase tudo. Sim, 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 sim. Mas que tem estado a direcionar a juventude para caminhos muito fixos. E também é um super tatuado. E tem se tirado esse estigma de que os tatuados não têm mindset. Não têm ideias próprias. Não, o que eu digo é o seguinte. Mano, é por tudo e mais alguma coisa nesse universo todo vasto e todo complexo. Eu não sei. Eu mesmo já fiquei preso. Tipo, eu vi 30 minutos. Mas eu sou assim, fixo. Mentoramente. Ninguém tem um 30 por 40. Um terreno. Eu gostei de uma igreja. Eu vou te dizer o seguinte. Nessa vida, cada um dá o que tem. E é importante que nós, chamadas jovens, somos a força motriz desse país. Somos mais de 80% da população. É juventude, mano. Que não há truque. E é importante que nós tenhamos a nossa sabedoria assente no estoicismo. Isso dizer o quê? Que nós, jovens, em fase de crescimento, temos que saber utilizar o material intelectual. Saber nos adaptar às situações. Saber abordar. Sermos bem educados. Bem disciplinados. Está vendo? Estudiosos. E porque o segredo é esse. Também, eu, a te ouvir, não vejo, tipo, o super intelectual que fez boi de faculdade. Mas vejo uma pessoa super educada, experiente com a vida. Uma pessoa que teve uma raiz. E, ah, eu, para mim, sou o mais forte. Sabe por que isso me facilita tanto? Porque... Todo mundo te ama. Eu sei. Não, até que eles, não. Tem minha mãe que não te curte. Pô, não sei, mas... Mas faz parte da vida. Mas Jesus Cristo não agradou, mano. Olha o nosso Jesus morreu por nós na cruz. Coitado. Se gostar, eu desconfio. Também desconfio. Obviamente, tem pessoas que não vão com as minhas cenas, a minha abordagem. E pronto, isso para mim pouco importa. Porque o mais importante é eu estar de bem com as pessoas. O que é que é importante na vida, mano? É estarmos todos bons com os outros. Não é tipo andar com o nariz empinado e por aí fora. Olhar para ti de cima a baixo como se tu fosses uma jambuna, mano. Não, mano. Você não. Você tem sensibilidade. Você tem família, mano. Como é que é eu estar também nos teus pisos, mano? Qual é o teu feeling? Tu não és uma peça mecânica com gás só pegatilha numa caixa de ferramentas, mano. Tu tens família, mano. Tu tens classe. Tu tens princípios, mano. O teu nível de educação, como é que é? Então, não é sobre uma questão de eu ser... É importante que nós saibamos de tudo um pouco na vida, mano. É. Para que não se despegue de surpresa. Você está a ver? É o que eu digo sempre nas minhas abordagens. Aqui ninguém sabe mais que o outro, mano. Somos todos inteligentes o suficiente. E à medida que a vida nos vai levando, vamos todos aprendendo uns com os outros. Até uma pessoa no alfabeto tem algo para te ensinar, mano. Aqui ninguém é inútil. Todos nós temos utilidade aqui, mano. Até para fazer porcaria você útil. Então, não é... Tipo que eu me acho... Não tem nada disso. A minha educação nem permite isso. Eu tive uma educação muito linear e muito sublime. Vinda dos meus pais. Manuel Lote e Dulce Lote. Papai e mamãe vos amam muito. Obrigado por tudo. E eu tenho essa amabilidade, esse aconchego com a família, meus tropas na street. Como é que é? Não importa. Eu recebo as pessoas como família e eu sou feliz assim, mano. E a minha vida anda, mano. Aqueles que eu puder abraçar, eu abraço, mano. Aqueles que eu não consigo, eu também... E ao que não tiver o meu alcanço, eu também não vou inventar, mano. A roda já foi inventada, mano. Vocês estão se abraçados à distância. Tudo bem. Então, o importante é só isso aqui, mano. Somos todos ondas dos mesmos mares e flores das mesmas raízes, mano. Infelizmente, esse dia chega para todos nós. Vamos morrer todos, o buraco é igual, mano. Que não há truque. Do Congo, não. Então, o importante é só isso aqui. Termos esse carinho, esse amor. Nos amarmos, nos protegermos. Estarmos todos de bem uns que os outros. Nos ajudarmos onde não der jeito. Onde não der jeito, não vamos inventar. Tá ok, mano. A vida anda, mano. Perdemos dois. Perdemos dois, ganhamos a mão triplicar e a vida anda, mano. Boa, boa. Desestrepa fraca, a mão também fraca, mano. Ah, então dito outra coisa. Para o pessoal mais jovem. Ande com pessoas que, de facto, te façam crescer, tanto a nível pessoal e profissional. Pessoas que produzem baixaria. Afasta-te o mais rápido possível desse tipo de gente. Porque com toda a naturalidade, o caminho será o declínio e não o progresso. Temos que ser pessoas mesmo muito para frente. Olha, não olha somente para a árvore, olha para a floresta. Nós não somos só nós. Nós somos o sumatório dos outros também. Sejamos gente boa, estudiosos. Tá sabendo? Boa. Não, mas isso lá é a atitude da vida, mano. Nós temos aqui algumas... Vamos ler uma mensagem. Uma mensagem muito... É por aí, né? Veio diretamente do Reino Unido, né? A Di, no nosso WhatsApp. É com honra e fastoso prazer seguir o grupo vigoroso que são Esquilar Rio desde o tempo dos Bambinas até a música do momento... Você falou Bambina? Até a música do momento que é pelas cabeças. Eternamente os meus... Ah, é sim, sim. Eternamente, Denise. Diz aqui o sumo. É a mulher do sumo. Eternamente, sim. É a mulher do sumo. Os meus nossos odios. Agradeço pela musicalidade. Che, Denise. É gratuito e também... Inglaterra, stand up! O que eles, desde 1998, vêm fazer em Prodipop Nacional. Não é fácil manter-se no mercado nacional somente por hobby, sem bifes e com bagagem que se adapta ao tempo. Um forte abraço, babá. Um beijo especial ao meu amor, Yuri Smolz. É, é o que falei, meu irmão. Beijinho, meu irmão. O Tully não quis apresentar-nos, mas God, Deus, o Ozzy Realty foi um real dia e fez tudo no seu tempo. Tully se bom. Aqui não quis fazer. Obrigado, né? Aqui, ah, Tully se bom. Tá vendo, né? Bom, o Tully também mandou uma pergunta para o Helder, David e Inamoto. Por que é que nunca convidaram os bloggers nos nossos programas? Não, mas isso não liga tudo. Espera aí. Estamos no fim já? As últimas palavras, cinco segundos, Mocota. Não, últimas palavras não. Só mais palavras. Só mais palavras. Só cinco segundos. A minha amada mulher, Isabel, que ama muito. Minha mulher está aonde? Chega já, bebê. E o Smolz? Últimas dicas. Mandar um beijinho para a minha mulher e agradecer pela mensagem. Agradecer também a ti, o convite. Muito querida. Muito obrigado, Denise. E shout-out aqui para todo o pessoal que está no sul. Eu, Inamoto, cano cortado for life. David, não, estamos juntos, família. E parabéns agora, irmãos da Bonson. Parabéns. Essas são as últimas palavras. Vamos cruzar. Nas últimas palavras são as mesmas, mas pessoal fica ligado. A partir de setembro o programa começa. Então, só fica ligado. Então é isso aí, família. Estamos juntos. Obrigado, Congo. Obrigado, Edvaldo, pelo convite. Congo Records. Estamos juntos, família. Obrigado. A todos os ouvintes, muito obrigado por estarem ligados a 91.7. E a vida. Obrigado, obrigado, Congo. Fomos. Obrigado, família.